Música Um, dois, um, dois, três, vamos Sexta chegou, vamos quebrar, tudo entrando e queimando Como guerra de acabos, século XXI, século não das treta E eu aproveito, hoje é sexta Acordo de manhã, às cinco e meia Leite chocolate, hoje é sexta-feira Descem duas escadas, com um do mês Devo aproveitar, hoje é sexta Não somos laranjas, não somos mecânicas Mais um controle de corpo e estamos afiados Música 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 Afiada está, a minha lâmina Aquela que eu uso, pra passar manteiga Manteiga de sangue, hoje é sexta-feira Sexta chegou, vamos quebrar, tudo entrando e queimando Como guerra de acabos, século XXI, século não das treta E eu aproveito, hoje é sexta Sexta chegou, vamos quebrar, tudo entrando e queimando Como guerra de acabos, século XXI, século não das treta E eu aproveito, hoje é sexta Pegue a pação, esconde na beira Pegue a bicho, espalha na rua Urbando lojas, hoje é sexta-feira Inundação, chuva, muita gente acontece É sempre assim Mas minha sexta-feira Treze não é ruim Música Música Música